Oi, eu sou o Mark e sejam bem-vindos ao Café com o Mark E hoje galera, depois de um pequeno intervalo aí, tô até com saudade de gravar esse vídeo com vocês A gente vai falar um pouquinho sobre o novo modo aí do League of Legends Sei que muitas pessoas estão saturadas de ouvir falar de TFT Mas o que é de hoje é, será que o TFT vai acabar com o LoL? Será que ele vai tomar espaço? Será que tudo aquilo que a gente fez no League of Legends vai ficar de lado? O que vocês acham disso galera? Relevante na minha opinião, gostaria que vocês colocassem comentários aqui embaixo Curtisse esse vídeo também e compartilhasse ele com seus amigos, que é muito importante Bom, a primeira coisa que eu queria falar é sobre a exaustão do League of Legends League of Legends é um jogo antigo, a gente tem aí o LoL comemorando 10 anos de idade E realmente é um feito, é um marco heróico Nenhum jogo geralmente chega aí nessa casa, dessa idade E ainda é um jogo vivo, vibrante, com lançamentos A gente se sente empolgado, a gente se sente engajado Então o que que acontece, né? Mas de uma certa forma, muitas pessoas enjoaram Algumas pessoas vêm, vão, outras pessoas são fiéis aí ao League of Legends Só que o LoL, ele traz novidades em itens Toda temporada eles dão um jeito de inovar Teve a mudança do mapa, teve as frutas ali na selva Mudanças de itens de caçadores, enfim Todo ano eles sempre dão um jeitinho de dar uma inovada Esse ano talvez entrasse aí o elo por rota, mas acabou que não entrou, né? Infelizmente Mas de qualquer forma, você entra no Salmoners Rift Batalha, sai do Salmoners Rift E aí com o tempo isso vai exaurindo a gente Até porque o League of Legends é um ambiente em que tem confronto E aí onde tem confronto, conflito, né? Quando as coisas não dão tão certo A gente tende a se estressar um pouquinho Você já se estressou no LoL? Conta aí pra mim nos comentários aí Como é que foi esse dia? O que que aconteceu? Ou você sempre joga de boa? Já apareceram trolls no seu time? Coloca aqui, vamos dar uma conversada nos comentários Então E aí o que acontece, né? A Riot finalmente aqui em 2019, 10 anos depois Conseguiu aí Riot Games Que antes era Riot Games Porque só tinha o LoL Trouxe aí o TFT pra gente, né? O Team Fight Tactics Que é o Auto Shares aí É um jogo com modo de batalha automático, né? Seguindo aí a hype de muitos outros jogos Lembra aí alguns aspectos O Clash Royale também, né? E outros jogos aí E o que aconteceu? Todo mundo hypou, né? Poxa vida, né? O LoL só tinha um joguinho Agora tem outro Nossa, todo mundo ficou desesperado A gente correu lá pro PBE Enfrentamos aí filas de 20 horas ou mais, né? Algumas pessoas nem conseguiram testar o modo no PBE Mas agora chegaram aí pra gente nos servidores E o que acontece? Gerou todo um cenário muito favorável Pra gente hypar no jogo Por quê? É... Todo mundo queria jogar E aí quando chegou Todo mundo veio pro Lopes Estavam afastados Os League of Legends Voltaram pra testar esse novo modo do League of Legends Como será esse TFT O que a gente vai poder fazer Como que a gente... Que, né? Quais serão as aventuras aí desse TFT E aí, galera? O que aconteceu? Muitas pessoas tiveram dificuldades pra jogar as partidas As filas foram longas Eu mesmo fiquei mais de uma hora na live aí Tentando entrar na partida Mas aí as pessoas tiveram a oportunidade de conhecer o jogo E claro, tudo que a Riot faz É uma das maiores características da empresa É apaixonante Você já gosta dos personagens Você gosta do Yasuo Você gosta do Zed Da Miss Fortune Enfim, tem vários personagens Inclusive no TFT não tem todos os personagens ainda O Twisted Fate deve ser um novo personagem que vai chegar E eu achei interessante também não liberar com todos os personagens Mas vai ter que chegar um certo dia Em que todos os personagens do LoL estarão no TFT Então é um jogo da mesma empresa que faz um cross, né? Até porque futuramente a gente vai ter um novo client E provavelmente esse modo vai ficar separado Serão jogos aí distintos no mesmo client E a gente gosta dos personagens Então isso já ajuda a gente bastante E o jogo em si Ele não é tão fácil de entender Ele tem uma mecânica complexa por trás muito grande Os personagens tem classes, tem origens Aí você vai combinando, né? No cantinho esquerdo aqui Você olha, você consegue ver os buffs, os poderes acumulando Mas é igual o LoL normal Você vai jogar no começo Você vai apanhar um bocado Depois você vai aprendendo Ah, contra a P eu faço em bando espiritual Vim lá no vídeo do Mark Ah, contra a Cura eu vou fazer o Carrasco Enfim, as builds, as composições Você com o tempo vai pegando o jeito aí E você vai conseguindo se desenvolver cada mês mais no jogo É um jogo de especialidade O TFT, ele apaixonou muita gente Trouxe muita gente de volta Inclusive alguns jogadores do League of Legends estão só no TFT Mas vai passar essa hype As pessoas vão continuar jogando TFT Vão continuar jogando o League of Legends E claro, o que a Riot precisa O que ela quer Que os jogadores fiquem na plataforma de jogos dela Jogando os jogos dela Então isso é extremamente positivo Então eu gostaria que você que está assistindo esse vídeo Dentro do cliente do League of Legends Então isso é extremamente positivo Acho que é um ponto bem legal Um ponto negativo aí, bem pesado Que eu enxergo aí no TFT É que assim, o League of Legends no geral Eles tem uma mecânica mágica, uma fórmula Que vai garantir pra gente 50% de vitórias Exatamente Você consegue equilibrar os times De um modo em que todo mundo tenha 50% de vitórias Está numa fase muito ruim, está perdendo muito Vai cair gente melhor do seu lado Vai cair gente mais fraca do outro Vai ter aquele empurrãozinho Pra você estar perto ali Dos 50% de enrate Às vezes 45, às vezes 52, 57 Mas o LoL ele vai te dar essa Possibilidade de estar experimentando a vitória Coisa que no TFT já não é tão fácil Por quê? Porque você está meio aí por si só Então é meio difícil Não é todas as pessoas que vão conseguir experimentar Com uma frequência razoável a vitória Ganhar você vai, você até vai Se você estudar o jogo Se você entender as cartas Se você entender aí os combos Se você aprender os itens Que tem que aprender tudo praticamente de novo Você vai ganhar Mas não com a frequência em que você ganha O League of Legends Ah Marco, mas já perdi 5 de LoL seguido Pode ser que você precise de 20 partidas de TFT Pra ganhar uma Eu conheço pessoas que já jogaram inúmeras partidas de TFT E não ganharam Então você tem que se contentar aí Às vezes com o segundo, terceiro lugar Mas tentar aprender o jogo Se você começar a aprender Se você se dedicar assim como tudo na vida Você vai ficar bom Então assim, são coisas diferentes LoL é uma coisa O TFT é outra, né O League of Legends Tem o Esports que é fortíssimo No Brasil a gente tem aí a característica de ser torcedor O brasileiro gosta de torcer E a gente veste a camisa A gente escolhe um time A gente quer defender ele Então o LoL não vai ser abandonado Claro que nesse momento Nesse começo aí A equipe de desenvolvimento da Riot Com certeza vai mobilizar forças Pra trazer um TFT melhor Pra arrumar problemas de balançamento Pra trazer aí a ranqueada Pro nosso TFT Que tem muita gente esperando Muita gente aí Ansiosa pra ter esse modo ranqueado Mas depois as coisas devem voltar ao normal aí Interessante, né Que o lançamento do TFT Queria até dar uma opinião sobre isso É que ele não foi Num bom momento Assim Pra ser lançado Junto com a Kiana E com o evento Fliperama Meio que ofuscou Você tem essa sensação também? Ou não? Você acha que só foi bom? Foi tipo assim Muita coisa legal? Chegou nas férias? Vamos todo mundo se divertir E eu senti que a Kiana Ficou um pouco ofuscada O evento Fliperama Não teve todo o brilho que teve, né Aliás, esse mapa do TFT Deveria estar com a temática Fliperama Eu sei que não é fácil Pra equipe de desenvolvimento Ou talvez esperasse um momento mais morno Porque às vezes a gente tem ali Patches que não trazem eventos Como a Lua Sangrenta Como a Odisseia As Guardiãs Estelares Mas agora a gente tava na hora aí De trazer o evento Fliperama E aí Meio que chegou o TFT Ofuscou um pouquinho Eu achei assim Tipo meio atropelado Eu sei que A Riot Ela hypou também Ela percebeu O quanto que a comunidade Quer o modo Quer experimentar Quer jogar Foi inteligente Mas talvez Tivesse postergado O modo Fliperama Pro mês que vem Fosse um pouquinho melhor Então gente Assim Na minha opinião Definitivamente O TFT Não vai matar O League of Legends É uma coisa mais Pra gente fazer Aí no League of Legends Até já falei Em outros vídeos aqui Que as vezes você tá Meio tiltado Você não tá legal Aí com o Law Mas você tem que lembrar Das pessoas que existem ali Cada nomezinho Naquela lista Que te adicionou Em algum momento Representou alguma coisa Importante pra você Ou representa De repente Aquele colega Que vocês fizeram Uma boa partida Rolou uma sinergia Vocês se adicionaram Continuam jogando As vezes você faz Amigos mesmo Amigos de verdade Vai se conhecer na vida real Vai tomar um refrigerante junto Vai pegar um cinema Vai bater um papo Numa praça As vezes vai ali pro disco Joga outros jogos Juntos Eu me sinto muito agraciado Porque eu tive a oportunidade De experimentar tudo isso Tem muitos amigos Aqui do canal Inclusive Quero agradecer A todo mundo que acompanha Tem pessoal que tá Sempre nas lives Sempre nos vídeos Grandes amigos Meus Vieram por conta do canal Então é uma oportunidade Muito grande Ter acesso aí ao canal E como eu falei No League of Legends Você tem várias e várias pessoas Várias e vários Amigos Então você tem aí Uma desculpa a mais Pra ficar E se manter em contato Com eles É importante O ser humano Não é uma criatura associada Tanto é que a gente vive Em cidades A gente aglomera Com outras pessoas Ah Maca Mas eu gosto De ficar na minha casa Sozinho Mas você tá perto A maior parte Dos seres humanos Gosta de ficar perto De outros seres humanos Até porque traz conforto Traz várias aí Possibilidades Traz facilidades Imagina Você vai morar Lá no alto da montanha Acabou o pão O que você vai fazer Então é bom Você ir no mercadinho Compre o pão Mesmo que você nem conhece O cara que te vende o pão Mas enfim Acho que deu pra entender Aí a ideia É uma moda interessante Tá galera E eu acho que Tem muita coisa Ainda pra ser desenvolvida E eu acho assim Só uma pena O fato dele gerar Uma confusão Nos itens Talvez todos os itens Fossem específicos Seria mais interessante Porque você vê Os personagens Tudo bem Você tem uma expectativa Do auto-shares Deles utilizarem Habilidades similares Ao League of Legends Mas os itens Estão bem diferentes Do que os itens Fazem também Não sei se esse vídeo Vai chegar na ret Mas seria uma sugestão Trazer aí Os ícones dos itens São muito bonitos Do League of Legends Mas seria legal Se tivessem itens Diferentes Ou alguma coisa Pra gente não criar Confusão Entendeu Porque se você joga Os dois modos Aí acaba Você ver o ícone Por exemplo Dessa Luluzinha Que tá na tela Do Shojin Aí você vai lá Pro LoL Você tá de Lulu Puts Comprei um Shojin Com o Shojin Mas lá no TFT Era bom Seria melhor Pra não gerar Confusão Bom é isso aí galera Muito obrigado Por terem assistido o vídeo Esse foi o nosso Bate-papo de hoje Se você gostou desse vídeo Por favor Deixe um like Compartilhe aí Com seus amigos E comente aqui embaixo Se quiser trazer algum tema Também Tô precisando Semana que vem Falar um pouquinho Sobre medo Sobre ansiedade Das ranqueadas Coisas do gênero Eu sei que eu já falei No canal Mas acho que isso É um termo Que é tão amplo E o pessoal da live Vem tanto conversar Sobre isso Que eu queria fazer Mais um vídeo Se você quer Que o vídeo Da semana que vem Seja sobre isso Coloca aqui nos comentários Hashtag Eu apoio Beleza Então se eu apoiei O vídeo Eu vou ver E aí faço Em cima disso Tá bom Muito obrigado Por terem assistido o vídeo Um grande abraço E lembre-se Vocês são OP Valeu galera Tudo bom Tchau Tchau